Tá adicional, tá adicional, rai, 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 rai Que são dois emissas que vão cair no bang bang O que que vocês querem ver? Sank! Dois emissas que vão cair no bang bang O que que vocês querem ver? Sank! Vem no low, 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 low E mais em 3, 2, 1 Boa noite, tô pronto pra atacar Tu sabe que vou em ponta de faca tu vai dar Tu vai tentar entrar na minha mente Não faz essa cara na minha frente Porque pra mim você é um delinquente Nem comecei E você tá se expressando, tipo Me menosprezando, tipo O que que tá pensando, tipo Aí, agora eu modo um logotipo Esse é o habitat, mas na sua mente é onde eu habito É onde você habita, mas sinceramente Hoje sua rima é ultrapassada O habito lembra jogo, você perde o primeiro out Mas deixa eu te avisar, não tá na hora da virada E se isso daqui fosse uma hora da virada Sinceramente pra mim você é só uma piada Eu que faria essa virada Carregando igual Barcelona Se prepara, hora da lá remontada Lá remontada, irmã, sua rima não é nada Aí na sua maquete agora tá arquitetada Tu entendeu minha rima, tu nunca esqueça É maquete nerd, na escola eu quebro minha cabeça Tudo bem, tudo bem Hoje eu vou batendo, cê sabe que eu vou além Cê tá ligado mano, hoje você se perde Qual foi seu arrombado quebrando minha maquete? Como assim que papo de arrombado? Pra mim você tem que ser mais disciplinado Entendeu meu mano? Na tumba com os cara velho O pai é criança, respeita o mais velho Então me desculpa por te chamar de arrombado Cê quebrou o microfone Qual foi, abençoado? Tudo bem, eu vou além Ganhei no Westcara Amém Amém Tu vem à toa Três credo pra tu mandar uma rima boa Três credo, vou me fazer de cego Tu é muito ruim, nome do pai Cruz credo Nome do pai Cruz credo Cê tá ligado que rima boa eu entrego Mas cê sabe que é sem pederagia Pra mim ganhar nem coração de 21 dias Ué, mas cadê seu rap foi pra onde? Quatro versos de suporte Entendeu meu mano? No improvisado você é muito Muito limitado Quatro versos de suporte não Tudo bem Cê sabe que essa daqui é a minha improvisação No caso hoje isso daqui é a salvação Quatro versos de suporte não É de santificação Hei, hei, hei Para ali para o primeiro round de Vilisabel É isso Não precisa fazer miséria de gripe não, mano E o rima boa, gripe, por favor Novel não volta Scott responde É tudo na conta dos MCs Vilisabel, Vilisabel O que que vocês querem ver? Tudo na conta, mano Yeah, 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 yeah Eu até agora eu tô esperando uma punch Mas sinceramente acho que nessa base aqui não vai avante No caso hoje eu tô correndo Isso é uma corrida, eu tô na pista No caso hoje tá na hora do rush Você entende o que eu faço Hoje eu faço Tô no compasso Sinceramente eu tô aqui nessa batida É que no caso é big rush É uma montanha russa No caso isso daqui são subidas Se quedas Não, mas só que o mundo gira É a queda na minha frente Pois sua língua conspira Eu sou um atirador e você tá na minha mira E o demônio na minha mente Ele só diz Atira, atira, atira Cuidado com os tira Faça essa tira Tu tá ligado, mano? Eu desmuto igual curupira Tu tá ligado que hoje tu morre Sempre faço referência ao nosso folclore Faz a referência ao vosso folclore Mas sinceramente hoje eu tô aqui na batida Sinceramente no verso você não conspira É melhor cê voltar pra trás igualzinho curupira Ué, mas aí tu só copiou minha rima Você nunca tem dom, você não tem disciplina Você não tem molejo, você não bota o clima Tu sabe agora rap eu te dou na cirita Mas no caso você fala sobre folclore Cê não desenvolve, não tem hip hop É por isso que hoje eu já mato esse MC Se freestyle e força e perna você seria um saci Saci, saci Você vai sair daqui pulando Eu escrevei, você nem me viu Tá ligado meu mano? Vou te falar Tô imitando meu flow Um pulovelo melhor Mas no caso esse flow eu que comecei Tá ligado meu parceiro? Hoje eu sou sem ser Eu pulo igual saci Minha rima aqui é rara Ou pulando com uma perna Nem bem na sua cara Ué, aí tu é frustrado Primeiro você profetizou Vou virar o outro lado A outra fase Explore igual kamikaze Você é MC MC que fica no quase Não sou um MC que fica no quase Esse é o folclore Eu tô na disciplina No caso cê não é uma mula Sem cabeça Esse cara é muito fraco É só uma mula sem rima Não é mula sem rima Você é mula que não faz rima Tu tá ligado mano? Sua rima não alucina Não é mula Tu tá ligado? Cê da bala O corpo do MC O primeiro eu botei na mala Barulho para a batalha É isso Primeira batalha da noite Vocês vão